A mobilidade urbana é um grande desafio das cidades. Por isso, pensar a gestão integrada e os aspectos relacionados ao trânsito com profundidade é o objetivo da especialização realizada pela Unicentro, em parceria com o Detran Paraná. O curso vai capacitar pessoas que atuam na área, incentivar ideias inovadoras e possibilitar o desenvolvimento de projetos. As disciplinas da pós-graduação envolvem temas teóricos e práticos, pensando em questões do dia a dia dos profissionais. Conheça o currículo completo em nosso site, ead.unicentro.br. Legenda Adriana Zanotto